Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, continuando mal o serviço aqui no sítio Dessa vez eu comprei um bolo de tela, foi bem? Oi, boa tarde gente Tá aí nas câmeras Eu comprei um bolo de tela pra dividir Tanto aqui quanto lá em cima, na parte das bairras Subir até o outro lado Aí aqui, aqui abaixo da casa Esse lado da casa a gente não rebocou ainda Mas aqui eu vou fazer um canto pra os frangos Porque eles não podem estar junto às galinhas Porque eles estão comendo só a razão de postura E não deve comer a razão de postura, tem que comer a razão de crescimento A mesma coisa se eu for dar a razão de crescimento a ele As galinhas vão comer a razão de crescimento E também eles vão produzir Pessoal, dê um pauzinho aí Então é o seguinte Eu vou dividir esse terreno aqui E mostrar pra vocês Vou deixar uma portinha aqui pra passar Essa largura tá boa, não tá? Tá Aproveitar que choveu, né? Tá chovendo mais Se Deus quiser E vamos plantar o limão também amanhã, se Deus quiser Tem as castenas também, né? As castenas aqui, né? Mas tem que aproveitar, né? A terra molhada também A gente tem que aproveitar aqui na terra molhada O limão, né? De imediato Como é que eu quero falar de visória Pra outro latinho E essa aqui, né? Certo é esticar uma linha daqui pra lá É É, né? Não é? Mas se dá certo Só pra duvidir mesmo Vocês viram que a terra tá bem molhada Passou o dia todo frio hoje também Aí amanhã ou depois Continua feita Eu vou passar Eu vou passar A vitaca Um arame em cima E aqui embaixo Pra Mesmo ficar passando, né? Uhum Eu já conheço quem eu tenho Aí a pessoa Já conhece as crias, né? Já conhece as crias Aí tem, tá? Tá Nem é o que liga Nossa, como tá reto Mas Vai ficar Então eu vou cavar Cabei um, dois só Vou lá uns três aqui Dois Tem que cortar lá Até lá embaixo Quando tiver colocando as estacas aqui Começando a esticar o arame Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí? Já colocou a gente aqui, ó Até lá embaixo Eu chego ela, galera Tava vendo aqui Aqui em cima também É? Mostrando ela em cima É Eu não vou não colocar Porque ali os pintos só pularam Porque a barreira era alta Uhum Eles só pulavam aqui Aqui não tem barreira pra eles esticar Inclusive vai ser alta Piscicada aí Pra pular pro lado de cá Então vai estar só por aqui Uhum Aí eu não vou não colocar o arame Viu, galera? Só pregar a tela Na estaquinha mesmo Ó Bem firmidinha É porque ela é de Trigela Aí aqui Eu tenho que fazer uma curva de brússola Pra dar certo lá embaixo Pra instalar Pra instalar Acho que não tá com a outra estaca, né? Pra outra estaca, né? Tem que instalar aqui Não 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 tem que instalar aqui Aqui fazer isso tá Pra ficar retinho E aqui A fila é muito pouca Já tem que ir de cabot A fila é mais do que os pobres E aí E melhor tá, né? Uhum Bem firme Ó, uns que vai ficar aqui Uns presidiários Uhum Vou pegar o enxicador lá para limpar o canto aqui, abrir e passar a tela em baixo, espaço. Deixa eu ver se você está encostado lá na parede, deixa eu ver se está encostado lá na parede. Vai dizer para cá, Tia. Pronto, agora só vou voltar para vocês, como a gente estiver esticando a tela já aqui. Pronto, gente, já colocou aqui a tela, estiquei, espalhei em casa, vamos esticar agora, travando aqui o primeiro fio dela, só interressar assim o fio, o meia-arame, facilita demais. Eu vou pegar o fogo, mas eu vou pegar o fogo. Eu vou pegar o fogo. Você tem que pegar o fogo? Tá tudo aqui pra não ter essa porta-tela lá embaixo errada. É. Isso também. Agora sim, por aí vai ser pra aqui. Ficou bem certinho. Só ali que rolou, não foi? Foi, tem que ter feito lá embaixo. Deixa eu colocar nesse burrinho aqui e baixando lá, né? É. Tá tudo aqui. Mesmo sistema. É até lá embaixo. Aí, lá embaixo eu corto. Menos já na outra já fica, se vão aqui. Aí é só fazer a portinha ali e a casinha pra eles aqui dentro. Então vocês querem sair, mas eu vou botar pra fora. E já sai do meu canto e sai ali. É. Né? Então depois, na tua esticadinha já, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, estiquei a tela aqui, ó. Tela lá embaixo também. Uhum. Teve um canto que ficou dobradinha ali embaixo. Mas tem problema não, não pula não. Aqui eu bati uns torrinhos no pé dela. E... Vou cortar esse rolo do banheiro, né? Vou cortar ele do outro lado também. Aí, se eles começarem a passar aqui, a pessoa bate mais e coloca umas estaquinhas que eu vi na internet. Um rapazinho. Chega a galinha. E bota as estaques e bate os grampinhos nela pra ficar pesadinho pra baixo. Uhum. Aí a gente não consegue passar por debaixo, não consegue juntar as estacas, né? É. Mesma tela um pouco folgada. Porque aí fica fácil. Se a pessoa quiser tirar daqui, levar pra outro canto. É. Depois vem a tela. Ó. Felicidade. Aí eu vou ter que fazer a casinha amanhã também e a portinha dali. A portinha já tem minha rainha lá, que não lasticamos na casa de vó. Aí amanhã eu tenho que... Buscar macaxeira. Movimento ali, né? Uhum. Tenho que ir buscar macaxeira lá na roça. E tenho que terminar isso aqui. Mas um pouquinho, pouquinho a gente vê. Então agora eu vou parar um pouquinho. Vou lá embaixo com uma banca, com uma nova chácara. Da ração espelho de novo, né? É. O bichinho já parece isso. Então é isso aí, viu? Porque a meta era esticar agora. Agora eu consegui, né? Foi bastante coisa, né? Já tem problema pra passar, ó. Eita. Eita a minha valente. Fala aqui que não tá até embaixo, ó. Nesse daí, se fizesse, eu conseguia passar. Aqui tem o pé aqui no rosto. Aqui tem o pé que tá um pouquinho mais rastrado aqui, ó. Cozinho. Sabe? Vou cortar aqui que a gente fica até com o pé, sabe? Ela vai ficar mais aqui no rosto, né? Eu acho que a gente tá comendo bastante formiga aí. É cupim. Cupim? Mas eu vi ela comendo formiga também. Tá comendo formiga vermelho, né? Uhum. E aproveitei elas agora. Olha aí embaixo. Olha aí embaixo. Olha aí embaixo a festa. Três, três, seis, sete. Falta dois, oito, nove. Deve estar aí dentro. Se for esse, acho que não é isso. E o outro deve estar aí dentro. Então é isso aí, galera. Amanhã eu volto pra mostrar aqui finalizando pra vocês, tá bom? Valeu e até amanhã. Pessoal, já fiz aqui um pulo improvisado, acho. Com dois cavaletes que tinha. Coloquei um clássico aqui no estado. E uns pás aí pra ele subir, né? Já ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Olha aqui onde tem um bocado já, ó. Comendo. A água tá aqui bem pertinho, ó. E galera, é pra separar eles dos grandes, né? Pra eles desenvolver com menos ração de crescimento. Não com menos ração de postura. Outro tipo de ração que os grandes comem, né? Aí, aqui ficou bacana. O Lenin ficou bom também. Não pensei aqui na casa também. Foi. Pra cozinhar a gente ver. Ficou bom. Esse passo grande aqui com bem, ó. Ficou bem grande pra eles andarem, né? É. Ficou bem bacana. Ficou um pra eles bem espantados. Eu acabei de colocar aqui. Tem muito solto ainda. Eu vou separar depois pra colocar aqui. adaptar direitinho aqui o canto ainda. Isso aqui foi agora. Só pra ele ficar mais quietinho. Pra ele ficar saindo. E se acostumar, né? Logo. Aí, à noite, eu vou agitar isso pra ficar bem aqui pro fuleirozinho. Pra que não sai. E é isso, viu? Espero que vocês também tenham achado legal. Eu achei que o espaço ficou bom. A tela também ficou boa. Bem esticadinha. Ficou legal. Olha os pintinhos lá do outro lado. Nem passa pra cá, tá, Renato? Uhum. Já chegando mais aqui, ó. Porque, o que eu me lembro desse rebanho grande, era 16 rebanho. Uhum. Aí morreu um lá, não foi? Foi. Ficou 15. Só que eu tinha ganhado um de Fernando. Aí ficou 16 do mesmo jeito. Foi. Aí vamos contar depois pra saber. Tem um da perninha quebrada que tá bem bom. Tá, tá. Tá bem bonzinho já. Ficurando. A perna ficou mais curta, mas ficou bom. E tem esse restante. No caso, é pra ter 15 ainda. Livre, né? Uhum. 15 bonitinho. Aí tinha mais... Eu nem lembro mais quantos tantos. É tantos, né? Não é tantos. Eu sei que é pra ter uns 30 a 40, entre tudo, né? Uhum. Grande, médiozinho, pequeno tem mais. Pequeno de 40 a 50. É. Mas é isso aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Ame encerrando por aqui. Fazer um viagem mais tarde também. Isso. E é isso aí. Próximo vídeo, a gente volta com vocês. Tchau, meu povo. Tchau, gente.